Mas olha o bando da semente No seu carro um bilhete de motel Minha riqueza te esperando pra deitar Perdedor se pôde ser tão infiel Disse que o meu lado seria teu lugar Pra rua, pra rua, acabou a nossa relação A culpa foi sua, eu não me dou traição Pra rua, pra rua, acabou a nossa relação A culpa foi sua, eu não me dou traição Será que ela vai ficar contigo E aceitar as outras que virão Será que ela vai querer pra ela A dor que ia sentir no coração Será que ela vai ficar contigo E aceitar as outras que virão Será que ela vai querer pra ela A dor que ia sentir no coração Se você não assumir daqui, eu vou cair em suas mãos Com seu carro, um bilhete de noção Eu em casa estou a gritar Como você pode ser tão infiel Eu sinto ao meu lado, sei em teu lugar Pra rua, pra rua, acabou a nossa relação A culpa foi sua e eu não me dou traição Pra rua, pra rua, acabou a nossa relação A culpa foi sua e eu não me dou traição Será que ela vai ficar contigo e aceitar as outras que virão Será que ela vai querer pra ela? A dor que eu senti no coração Se você não assumir daqui, eu vou cair em suas mãos Pra rua, pra rua, acabou a nossa relação A culpa foi sua e eu não me dou traição Pra rua, pra rua, acabou a nossa relação A culpa foi sua e eu não me dou traição Será que ela vai ficar contigo e aceitar as outras que virão Será que ela vai querer pra ela? A dor que eu senti no coração Será que ela vai ficar contigo e aceitar as outras que virão Será que ela vai querer pra ela? A dor que eu senti no coração Será que ela vai querer pra ela? Se não me lembrar Escreve assim, no nosso ódio A dor que eu senti no coração Você vai ser nossa vida aqui Me coloca aí, suas mãos Ela é só me achar, o irmão O amor é só que ela vai querer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma